E aí pessoal, sou o Daniel Rodrigues, sou da cidade de Cabaceiras e eu tô aqui pra mostrar esses instrumentos aqui que eu produzo aqui, né, de forma bem artesanal. Esses são chocalhos, né, ó, e eles aí são feitos com cascos de bode e crânios de alguns animais pequenos que eu encontro. Esses instrumentos foram feitos baseados em outro instrumento chamado de chocalho também, que é peruano, né, só que esse instrumento, né, peruano, ele é feito com cascos de lhama. Aqui eu utilizei cascos de bode e ovelha, né, então eu vou estar mostrando cada um desses aqui, de alguns que eu já fiz aqui pra vocês, certo? Então, vejam bem, esse aqui, né, eu utilizei um crânio de uma raposa pra poder utilizar aí como base, né. O instrumento peruano, ele não tinha algo pra você segurar. Eles simplesmente eram assim, ó, cordinhos onde você amarrava ou na mão ou no pé, né, um tipo de elástico aí que você podia amarrar ou no pé ou na mão, né, pra fazer esse somzinho aqui, ó, se não estivesse tocando. Só que eu decidi fazer um instrumento ao qual eu pudesse colocar no chão, depois pegar, né, pra ter essa mobilidade aí, pra não ficar fazendo barulho sempre. Então, foi aí que veio a ideia de fazer algo assim, né, e a ideia também de colocar aqui um crânio, né, como base pra me segurar. Como eu trabalho com alguns crânios, foi daí que surgiu essa ideia de utilizar os crânios menores como base, né, pra o instrumento em si, certo? Então, esse crânio de raposa eu encontrei na pista, né, sempre eu tô encontrando aí cadáveres, né, de animais, até ossos mesmo. Então, eu meio que faço uma limpeza e transformo eles nesses instrumentos aqui. Esse aqui, né, é já um crânio de um cachorro. Então, esse aqui é a mesma lógica, ó, tem a base, é o crânio, e embaixo a gente tem os cachos, ó, que é o que a gente toca, né, ó. Pra tocar esse instrumento, você é só chacoalhar, né, só que é interessante manter a mão embaixo, aqui, ó, pra você ter um controle do som, ó. Pra você ter um controle maior, entendeu? Se você colocar a mão embaixo. Se eu não quiser botar, beleza, eu tiro só assim, ó. Mas é mais difícil, né, de fazer um som marcado. Então, com a mão, ó, a mão ajuda isso, ó, a marcar o som. Ok? Esse aqui, né, em especial, eu utilizei aí um crânio de uma raposa também. E, na sua compulsão aqui do som, eu utilizei aí ossos, né, os ossos da própria raposa. E entre outros também. O som não é tão legal quanto o dos cachos, né, ó. Mas, bem, faz som, né, e eu quis fazer um teste aí pra ver se esses ossos, né, iam ter um som legal. Ficou com um som bem diferente. Esse aqui, né, eu utilizei um crânio de um bodinho. E aqui, a parte principal, que é o capo, né. Bem, esse aqui, eu utilizei aí também um crânio de um bodinho, né, de um cabrito. A diferença desse pra outro, né, pra esse aqui, ó, é que esse aqui possui os chifres. Tá vendo os chifres aqui? Esse aqui eu já encontrei sem os chifres. Então, ficou algo, historicamente, ficou bem bonitinho, né. E o som também é legal. Esse último aqui é um crânio de um cachorro também. Não sei se vocês podem ver aí. Igual ao primeiro aqui, que eu acabei mostrando, ó. Tá vendo? A diferença, né, tá na pintura que eu fiz e no desenho também. Esse aqui tá natural, né, tá a cor natural do osso mesmo, ó. Ok? Já aquele não, ele foi pintado. Esse aqui eu ganhei de um amigo, né, então eu fiz aí a limpeza e transformei no instrumento, né. E aqui tá a parte principal, ó. É, alguns os sons são bem parecidos, né, como vocês podem ver. Só os menores, né, que eu utilizo cascos menorzinhos, ó. E vocês vão perceber que o som é mais agudo, né. Tem um som mais agudo, ó. Diferente desse, ó. Né, ó. Ok? Então, ah, mas essa diferençazinha aí de som não pode ficar mais agudo, dependendo do tamanho dos cascos, né. No caso disso aqui, cascos pequenos, cascos maiores. Eu também ganho e encontro esses crânios aqui maiores, né. Só que eu não utilizo os instrumentos justamente por conta do tamanho, né. Não há necessidade do crânio ser maior aqui. Porque a parte principal é essa. E o crânio aqui é apenas uma base, tá bom? É só a parte onde eu seguro. E eu decidi colocar o crânio pra ficar algo mais tribal, algo mais diferente, né. Mais exótico mesmo. Então, um crânio pequeno é perfeito pra isso aqui. Ele é leve. Dá pra você segurar bem. Não há necessidade de um crânio tão grande assim. Esses maiores aqui, né. Quando eu encontro ou ganho, eu os limpo e coloco na parede. Eu coleciono alguns crânios de bode. De vaca também, de boi. Certo? Só que eu gosto mais dos de bode, né. Porque eles são mais difíceis de encontrar. Então, meio que eu os limpo, né. E esses maiores acabam virando aí um enfeite de parede, né. Mas isso tem uma certa simbologia pra mim. Porque é uma forma de aproveitar aí o animal. E também de respeito, né. De respeitar a memória do ser que já viveu aqui. Ok? Então, é isso aí. Esses aqui, né. Foram os socalhos com crânios e castos e bode. Vamos ver se for dar um velho. E aí E aí E aí Obrigado.